Olá, amiguinhos! Tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender as sílabas Frá, fre, fri, frô e fru Vamos lá? Frá Co Fraco Frango 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 Cifra Cifra Frá Gil Frágil Frá Tu Tu Rá Fratura Fratura Frê Vó 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 Fri Vó Esfregar Esfregar Es-pi-na-fre Es-pi-na-fre Co-fri 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 O-frio Frio A Frio África, África, Fri, Tô. Frito, Frasco, Frasco. Frota, Frota. Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. 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 Frota, Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Frota, Frota. Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Frota, Frota, Frota. Freira Freira Muito bem amiguinhos Vocês aprenderam várias palavrinhas que tem a sílaba FR E me conta, gostou do videozinho de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E eu te vejo nos próximos vídeos Tchau Tchau